Olá, eu sou o Manuel Maria, sou de Portugal, quero agradecer à Cátedra Livre de Estudos Trans por esta iniciativa. Eu sou artista multidisciplinar, tenho trabalhado com várias disciplinas, desde poesia, cerâmica, vidro, escultura, cinema e sou licenciada em som e imagem pela Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha. Sou também ativista, tenho colaborado com vários projetos de direitos humanos, diversidade e sustentabilidade e trabalho também com vários coletivos na parte da educação não formal. Em 2018 recebi uma bolsa do Ministério da Economia de Portugal para desenvolver um projeto de apoio à redistribuição demográfica e estou neste momento a conceber um modelo de um espaço multifuncional de apoio à cultura no interior de Portugal e esse projeto é desenhado para promover a coesão social através de dinâmicas de convergência intergeracionais, de várias aproximações que se podem fazer através da cultura e da criação. Estou neste momento a candidatar-me ao mestrado em Política Cultural Autárquica na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra para poder adquirir mais conhecimento para pôr este projeto em prática e continuar a dar forma à mudança que eu gostaria de ver no mundo. Obrigada.